Escorpião, vamos ver como será seu mês de novembro, meu amor, bem-vindos. Hoje é dia 1º de novembro, já deixa sua gratidão nos comentários com 777 de sequência Grabovoi de Poder para um milagre. Esse milagre é seu, o grande milagre para esse mês, tá? E escreva também aqui no seu punho para toda vez que você olhar, você agradecer e dizer eu sou próspera, próspero, eu tenho saúde, meus caminhos estão abertos, gratidão, espiritualidade, meu Deus. E por aí vai, meu amor. Olha, gostei. Tem uma parte aqui, hum, meu amor, tenha cuidado, vamos lá. Já compartilhe esse vídeo com seus amigos, os vídeos, amigos conhecidos, parentes, é só arrastar aqui para o lado, gente, para ver a playlist com os signos deles, que aí vocês podem compartilhar com eles, tá? E salva esse vídeo para você fazer a comparação no final do mês com o que aconteceu com a sua vida. Já inicia o mês, meu amor, entre o dia 1º e o dia 5º, agora de novembro, hoje é dia 1º, né? Cara, vai acontecer alguma coisa, tá? Eu só digo para você o seguinte. Dos meus cacos eu faço um mosaico. Escreve isso aqui embaixo. Sempre se lembre disso. Dos cacos da gente, a gente tem que montar um mosaico. Por quê? Porque a gente evolui a partir da dor. Vai ter embate com alguém, tá? Até o dia 5º, no máximo. Até o dia 10º, você estará se sentindo dois de espadas, sabe? Você estará se sentindo... Parecendo que você entrou para uma luta, para uma batalha, para uma disputa, e parece que você está pronto, preparado, mas não está. Aqui está dizendo que você não está. Tem coisas que você não vai estar enxergando. Mas até o dia 15, você enxergará e estará bem. É luta, embate, etc, etc. Para alguns aí, pode haver demissão, tá, gente? Você vai se sentir meio perdido, um peixe fora d'água, aquela coisa. E agora, até o dia 15, no mais tardar, você já terá planos, projetos e ação para algo novo. Com certeza, não demora chegar nada... Não demora chegar alguma coisa muito boa para você, tá? Os 10 primeiros dias serão os dias mais difíceis do seu mês, tá? A nível de pessoas, pessoas ao seu redor, a nível de situações, inveja, intriga, mentira, essas coisas. Vamos para a segunda parte, que tem um diabo aqui, eu quero falar com você. O diabo, a partir do dia 15 até o dia 20, você vencer suas más tendências, observar onde tu anda, com quem tu anda, cuidado com o ego, com o egocentrismo, com a vaidade exacerbada. Não é vaidade de vaidade, é vaidade de eu sou o cara, eu sou a mulher, eu sou pã, sabe? A pessoa inflama o teu ego para você se afundar. Não deixe isso acontecer, não, tá? E aqui está pedindo para você orar e vigiar e cuidar das más tendências, das más inclinações, pensamentos e ações, vícios, teimosias e por aí vai. Até o dia 20, você tomando cuidado, passando por essa fase, esse ciclo de 5 dias, que vai ser bem conturbado, você vai passar por tentações também, tá? Vai chegar gente tentando você, tentando, não é tentando não, é tentando. Tentações para os casados, para os namorados, tentações para entrar em coisas que não deve, usar o que não deve. No dia 20, você não entrando nisso aqui, meu amor, é renascimento, aqui é ciclo novo que começa para ti. A partir do dia 20, um ciclo novo, dia 15 até o dia 20. A partir do dia 20 até o dia 25, ciclo novo para você. E do dia 25 até o último dia desse mês, escolhas. Você estará meio indecisa e indeciso, mas tem oportunidade chegando para você. Até o final desse mês, muitas oportunidades. Gêmeos, vamos saber como será o seu mês de novembro, meu amor, bem-vindos. Hoje é dia 1º de novembro, tá? Dia de sofrá canela. Já deixa a gratidão de vocês aqui nos comentários. Com a sequência Grabovoz 777. Para milagres, que o seu grande milagre ocorra nesse mês de novembro. O grande, o precioso, o maior de todos. Amém? Que assim seja, assim será, graças a Deus. Escreve também aqui no seu punho, para toda vez que você olhar, Toda vez que você ver, você vai falar, gratidão, espiritualidade, gratidão, meu Deus. Eu sou a prosperidade. Eu sou co-criadora da minha vida, da minha história. Eu, meus caminhos estão abertos. Eu tenho saúde. Isso tudo, tudo que você quiser. De positivo, você vai falar. Porque é o positivo que a gente quer. Jogar para o universo para voltar para a gente. Não é verdade? É, vamos começar. A energia da primeira quinzena para o seu mês de novembro. O louco, 10 de espadas com a lua. Cara, cuidado para você não confiar nas pessoas erradas. Aqui tem alerta. Cuidado para não confiar em quem não deve confiar. Por que eu estou te falando isso? Porque o louco com 10 de espadas com a lua, você estará mais solta, solto, agora no início do mês, se aventurando mais. Tipo, placa de pare para nós é prossiga. Tipo, vou me arriscar mesmo. Então, joguei, joguei a toalha. Tá? Mas tenha responsabilidade. Porque até o dia 10 você entrará nessa linha aqui de cansaço. 10 de espadas. Cansaço. Cansaço de estar tão frenético, frenética, topando tudo, entrando em tudo e entrando no que não deve. Tá? É um cansaço, é uma perda energética. Você pode sentir essa perda energética até o dia 10. Com a lua aqui, meu amor. A lua tá dizendo que por você se sentir assim, você pode vir a confiar em quem não deve. Então, fico alerta. Porque um lobo em pele de cordeiro aparecerá pra tirar ainda mais sua paz. Não aceite. Sua intuição vai apitar quem é essa pessoa. Ó, presta atenção, digita aqui embaixo. Deus me livre e me guarde de todo mal. Amém. Já sabe, né? Se joga com moderação pra não vir a sentir isso e nem dar chance pra quem não deve dar. Qualquer coisa é melhor do que eu tô sentindo. Faz isso não, meu amor. Faz isso não que o negócio fica ruim. Vamos pra segunda quinzena do seu mês de novembro. Segunda quinzena do seu mês. Rei de espadas. Oito de espadas. Ovos. A mente estará mais tumultuada. Você precisa fazer magia, propósito, oração. Deu o décimo quinto dia do mês. Acende uma vela de sete dias pra teu anjo guardião, pro teu guia protetor espiritual e pra São Jorge Guerreiro. O pai algum na intenção deles, tá? Vai todo dia, faz um salmo diante dessa vela. Agradece e faz um salmo diante da vela. É pra proteção mesmo, tá? Você estará se sentindo de mãos atadas em relação a alguém ou alguma situação. É o rei de espadas. Você começa, sabe? A segunda quinzena por conta da falsidade aqui. Mas pronto, pronta. Porém, a mente ainda não vai estar muito boa. A mente vai estar meio desorganizada. Então, organiza essa mente. Organiza teu interno que as coisas vão fluir. Organiza o seu emocional. Chama a espiritualidade. Agradece a espiritualidade. Tá? Não dá espaço pra o que não deve. Digita aqui. Eu sou a prosperidade. Chegando no dia 25 do mês de novembro em diante. Você estará muito bem. Vai ter muitos altos e baixos. Vai começar o mês você maravilhosamente bem. Termina o mês maravilhosamente bem também. Você estará pleno, plena. Provavelmente podem ter despedidas aqui também nesse mês, tá? Meu tempo acabou. Axé pra você. Leão, primeiro de novembro. Bem-vindos, amores. Chegou aqui por acaso. Esse vídeo é pra você. Fica aqui comigo. A casa não existe, não. É providência. Providência divina. Vamos saber como será o seu mês. Desafio, conselho. Tudo direitinho. Já digitem nos comentários a gratidão de vocês com a sequência Grabovoi 777 para milagres. Que seu grande milagre chegue nesse mês. Axé, axé. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Porque coloca no pulso. Eu escrevo no pulso pra toda vez que eu olhar meu pulso, estiver fazendo alguma coisa. Eu, ó, gratidão, meu Deus. Gratidão, espiritualidade. Gratidão, meu Senhor Jesus Cristo, minha Nossa Senhora. Eu sou abundante. Eu sou próspera. Que meus caminhos estejam abertos. Afasta de mim toda energia negativa. Eu sou saudável. E por aí vai. Tá bom, amores? Sigo a intuição de vocês. Bom, três de paus, dez de copas e o eremita na primeira quinzena do seu mês de novembro. Que interessante. Cara, se você não começou, comece, tá? Se você já começou, tá pertinho de você conseguir uma conquista. Vai ser muito rápida esse aqui. Essa conquista vai ser muito rápida pra você. É uma ação que você precisa ter a nível de prosperidade mesmo. Financeira, abundância, fartura, melhoria de vida. Aqui você começa algo e rapidinho você colhe frutos. Com uma semana você colhe frutos disso. Tá com sorte também pra esse mês, tá, meu amor? Pelas cartas aqui, tá com bastante sorte pra esse mês. Olha que interessante. Na segunda quinzena tá bem interessante também. Coloca aqui nos comentários, gratidão, 520, vem dinheiro, vem abundância, vem prosperidade. Escreva aqui nos comentários, tá? Tem realizações e no meado do mês, entre o décimo terceiro e décimo quinto dia do mês, você estará mais recluso ou precisará estar mais reclusa, recluso. Buscando a sabedoria interna, buscando a espiritualidade, buscando se reformar por dentro, reforma íntima, sabe? E isso a gente só faz com a ajuda terapêutica de psicólogos, psiquiatras, terapeutas e espiritualidade. Pode ser o tarô também comigo, que é um tarô terapêutico, tá? Mas eu não sou terapeuta, eu sou tarô, deixando bem claro. Não anula a importância de ter uma terapia com profissionais, psicólogos, terapeutas e etc. Ok, amor? Em meados do mês, estará mais um ou precisará estar mais um. Mas tem comemoração pra vocês. A nível, pode ser de formatura. Segunda quinzena do seu mês. Cavaleiro de espadas. Três de espadas e o julgamento. Você vai sofrer uma decepção. Meado do mês, tá? Desculpa, meu amor. Mas o que não mata, fortalece. Pode ter certeza que vai ser uma decepção. Vai ser algo que vai ser rápido. Pode se decepcionar com amor, com amigo, com familiar, com quem for. Mas você renasce. Você pode até chorar uma noite, duas noites, sabe? Mas você renasce. Você termina o final do mês de novembro renovada, sabe? Renovado com uma visão diferente pra vida, pra sua vida, pro mundo, pra o todo. Mas vai ter decepção esse mês de novembro pra você. É isso, né? Faz parte. Vamos ver no amor? Caminhos. Muitos aí vão conhecer alguém, tá? Que não está próximo de vocês, não. Outros vão conhecer pessoas que não valem a pena. Prestem atenção na intuição de vocês. E cavaleiro aqui. Muitos vão viajar pra conhecer um amor que tá distante. Alguém aparece aí via internet. Ou reaparece. Ou volta. Outros não valem a pena. Ai, meu tempo acabou. Meu Deus do céu. Axé pra você. Libra, primeiro de novembro, meu amor, bem-vindo. Vamos saber como será o seu mês, os desafios e conselhos, as situações que você precisa superar. O que de bom está pra chegar pra você. O que de ruim também chega, porque sempre chega, né? Não tem jeito. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Já deixo a gratidão de vocês com a sequência Grabovoi 777 para milagre. Esse milagre é meu. Que seu grande milagre ocorra nesse mês de novembro. Axé, axé. Coloca assim no seu pulso também, tá? E toda vez que você olhar pro seu pulso, você vai se lembrar de agradecer e de falar. Eu sou a prosperidade. Meus caminhos estão abertos. Eu tenho saúde. Eu me amo. Gratidão, espiritualidade. Meu Deus, por aí vai. Fechou? Fechou. E compartilha esse vídeo com seus amigos e conhecidos, caso sejam desse signo de Libra. Se sua mãe, seus filhos, maridos são de outros signos, arrasta pra cá que você vai ver a playlist com os signos deles pro mês, tá? Compartilha com eles. Pode também salvar, né? Esse vídeo pra você fazer a comparação. No mês que vem, com o que sair pra você. Vai fazer a comparação com tudo que aconteceu durante o seu mês. Vamos lá. Os enamorados. Seis de pentáculos e cinco de pentáculos. Olha, meu amor. Aqui temos uma parceria. Aqui temos a balança no meio. Essa parceria pode ser amor, sociedade. Pode ser algum familiar. É algum laço. Algum relacionamento que você tem com alguém. Tá falando disso. Já começa o mês falando de relacionamento, seja qual for, tá? E que tá pedindo equilíbrio. Equilíbrio da sua parte, equilíbrio da parte da outra pessoa. Pode ser quem for. Sociedade. Ex. Pode ser o que for. Não sei se seu pensamento tá em ex. Pode ser também, tá? Mas aqui tá falando de união, de parceria que precisa ser equilibrada. Porque caso esteja nessa parceria, nessa união, não é nada do passado, é referente ao momento atual, pode vir a terminar. E eu vejo você numa parceria com alguém, seja no amor, seja sociedade, se sentindo só. Tem a parceria, mas você se sente só. Isso aqui é, pra até meado do mês, essa energia que precisa de equilíbrio. Porque algumas coisas vão acontecer em torno dessa relação, desse relacionamento que você tem com essa pessoa. Seja ela quem for. Pode ser filho, pode ser quem for. Vamos para a segunda quinzena do seu mês. Que força, não? Cavaleiro de Copas. O Imperador. Cara. E sete de Copas. Pra quem tá desempregado até o final do mês, chega a oportunidades de emprego até o final do mês. Eu espero que você não termine o mês indecisa e indeciso, porque essa carta também fala de indecisão. Fala de possibilidades, de caminhos abertos, mas porém de indecisão. Você não sabe se fica ou se vai. Muitos de vocês estão querendo se movimentar de forma diferente em torno de algo sólido que tem. Pode ser um trabalho. É sólido, ok. Eu faço aquele feijão com arroz todo dia, mas eu tô enjoada. Eu quero ir pra outros ares e tals, etc, etc. E permanece na dúvida. Faça uma escolha. Não precisa deixar isso aqui e se aventurar na loucura. Tem que deixar algo seguro, mas não é só tendo algo em vista, não. Você tem que estar já na ação dessa outra coisa, dessa outra situação que você almeja, que você deseja. Não é contar com a sorte, é contar com o trabalho. A sorte chega. A graça chega. Mas você precisa fazer e agradecer, tá? Então, meado do mês, com muita ação. Você estará muito frenética, frenético, meado do mês. E passará por uma oscilação de fico ou vou. Deixo ir, deixa. Primeiro de novembro. Hoje é dia de sol pra canela, pra atrair a prosperidade, a abundância e a fartura. Pra casa de vocês, pra vida de vocês. Vamos lá? É simples. Você vai pegar canela em pó, canelinha em pó, colocar na palma da sua mão. Pega um punhado, coloca na palma da sua mão. Tá dentro de casa? Sai da casa. Vá para a porta principal da sua casa, de entrada. Vira de frente para a entrada da porta principal, você estando do lado de fora. Olha pra dentro da sua casa, que é a casa que é a porta por onde você entra, por onde as pessoas entram. A principal. Tá aqui? Pronto. Dá uma soprada. Quando essa canela... E repita essas frases. Quando essa canela soprar, a fartura, a abundância e a prosperidade na minha casa vai entrar. Pronto. Sopra de novo. Quando essa canela soprar, a fartura, a abundância e a prosperidade na minha casa vão ficar. É assim. É a magia da canela pra todo início de mês. Todo início de mês a gente sopra canela e realmente a energia muda e as coisas começam a acontecer. Os caminhos ficam abertos. Só que você precisa orar, orar também. Fazer um evangelho no lar, uma vez por semana. Orar antes de dormir. Orar ao acordar. Lembrar de agradecer todos os dias. Pode escrever a sequência Grabovoi que você quiser. Essa aqui é a 777 para milagres. Milagres acontecem. Se você precisa de um milagre, escreva no seu pulso. Pode escrever aqui embaixo também. Gratidão e espiritualidade 777. Esse milagre é meu. Eu sou o milagre. Aí toda vez que eu olho pro meu pulso, que eu vejo o 777, esse milagre é meu. Eu recebo esse milagre. Eu sou uma pessoa próspera. Meus caminhos estão abertos. Eu estou saudável. Eu me amo. Eu me priorizo. Eu sou co-criadora da minha vida, da minha história. Gratidão sempre. Toda vez que eu olhar, é agradecer e fazer emanar pro universo uma palavra positiva referente a você, tá? Referente a tua vida, referente ao que você quer, ao que você deseja. O dia, durante o dia todo.